Alguns deputados continuam a chegar à Casa das Leis, mas já não são muitos. Poucos são os que podem, inclusive, falar à comunicação social, já que passam em passos acelerados. Estão todos apressados pelo facto de, a qualquer momento, ser declarado o início desta sessão parlamentar, que marca também a passagem de testemunho na presidência da Casa das Leis. Fernando da Piedade, Dias dos Santos, vai passar o testemunho à Carolina Serqueira, que será confirmada como a nova presidente do Parlamento. Será também coadjuvada por outros rostos que deverão integrar à mesa da Assembleia Nacional. António Felipe, estás numa zona onde, por esta altura, passam vários deputados e também outros convidados a esta reunião constitutiva da quinta legislatura do país. Por esta altura, não há grande movimento. É possível vislumbrar a partir do ponto onde me encontro, mas sei que tens, para já, outros motivos de reportagem. Exatamente, Nuno Agnello. Por esta altura, não observamos grandes movimentos por este local, através do local em que nos encontramos.